fazer esse cruzamento pelo alto, dentro da área, pra Cristiane poder usar ali um dos pontos fortes dela, que é o cabeceio. Oi, eu sou a Esther, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Corinthians e Santos, válido aí pelo Brasileirão Feminino, o Santos foi derrotado por 1x0. Um gol, gente, que nossa senhora, tá me dando raiva só de lembrar como foi, porque foi um gol ridículo que a gente tomou, ridículo em 10 segundos do segundo tempo, meu Deus, o Santos entrou dormindo, esqueceu de voltar pro jogo, mas foi um jogo equilibrado, pelo menos. E a gente já vai falar desse jogo, mas antes eu vou falar pra vocês do livro que eu escrevi, Resiliência, a realidade do futebol feminino no Brasil. Nesse livro eu conto um pouquinho sobre como está o futebol feminino atualmente, os problemas que ainda enfrenta e também algumas evoluções que a gente teve na modalidade. às vésperas do maior evento esportivo da modalidade, que é a Copa do Mundo Feminina, que já começa aí em 63, 67 dias. Bom, gente, o link pra compra, tanto do físico quanto do e-book, tá na descrição e tem vídeo aqui no canal também falando sobre essa belezinha, o que vocês vão encontrar aqui nessas páginas, ok? Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Bom, gente, agora sobre o jogo, como eu disse pra vocês, o Clássico foi bem equilibrado. Primeiro tempo ali, o Santos conseguiu criar muitas oportunidades, conseguiu chegar no ataque, assustou o Corinthians também. O Corinthians, por sua vez, não ficou pra trás, né? A gente tá enfrentando os melhores times do campeonato, não à toa, mas a gente conseguiu jogar bem, fazer um bom futebol ali. O primeiro tempo foi bem equilibrado, mas o que atrapalhou o Santos mesmo foi o gol que a gente tomou logo na volta do segundo tempo. Logo na volta do segundo tempo. A gente teve oportunidades muito claras de fazer o gol com a Tainá, né? Eu acho que a Tainá, o problema da Tainá ultimamente, tem sido um fator decisivo mesmo. Na hora da finalização final ali, ela tem pecado muito. Eu acho que falta um pouco mais de experiência pra ela conseguir resolver jogadas de uma forma melhor, com um pouco mais de efetividade. Ela perdeu muitas chances, muitas não, é um exagero falar muitos, mas ela perdeu algumas oportunidades ontem que a gente não pode perder. Teve um gol que ela saiu cara a cara com a goleira e ela finalizou pra fora. Eu acho que ter um pouco de cuidado com a Tainá e auxiliar ela nessa melhora da finalização final ali, tomar essa decisão final, pode ajudar bastante ela a se tornar uma jogadora melhor ainda, porque o drible ela já tem, a velocidade ela já tem. Então, a gente precisa mesmo auxiliar ela nessa parte decisiva ali do campo. Bom, no segundo tempo, então, como eu disse pra vocês, a gente tomou um gol relâmpago, a bola, a juiz apitou, a bola saiu e, assim, foi nessa mesma jogada, o Santos nem relou na bola, foi direto pro fundo do gol. A Camila Rodrigues ali na hora de fazer a defesa, eu senti que ela ficou meio retraída, não sabia se saía ou não. E a gente acabou tomando o gol porque a jogadora do Corinthians passou entre as nossas zagueiras ali. Foi um gol, assim, que a gente não tava esperando, né, principalmente porque, enfim, era 10 segundos do jogo ainda, tinha acabado de começar o segundo tempo, mas esse gol acabou atrapalhando um pouco os nossos planos aí no decorrer do jogo. A gente não conseguiu fazer um segundo tempo à altura do primeiro, apesar da gente ter tido algumas oportunidades também, mas eu senti o Santos um pouco mais nervoso no segundo tempo, né, errando alguns passes que não poderia ter errado. O Cleiton acabou mexendo no time, colocou a Fabi Simões no lugar da Laura Valverde, pra fazer a lateral ali no ataque, né, colocou também a Jane. Enfim, ele mexeu no time, a Bianca Gomes tentou mudar alguma coisa ali, só que não resolveu muito, o jogo realmente terminou 1x0 pro Corinthians. E um lance curioso do jogo, gente, foi que, a jogadora do Corinthians ontem, ela tinha tomado um cardeão amarelo no primeiro tempo, e depois tomou um cardeão amarelo no segundo tempo, só que a juíza, ela não expulsou a jogadora. Ela foi expulsar a jogadora 3 minutos depois de dar o segundo amarelo. Então, assim, bizarro, no mínimo, né, uma coisa dessa não pode acontecer na Série A do Campeonato Brasileiro, e em série nenhuma, basicamente, porque, enfim, é o mínimo de atenção que você tem que ter pra saber pra quem que tu dá cartão. Então, bizarro, bizarro mesmo. Mas, de qualquer forma, o Santos ontem não foi eficiente nas jogadas, né, a gente tava jogando fora de casa, a gente tem que considerar isso, só que, ainda assim, é aquele jogo que a gente sabe que dava pra vencer se a gente tivesse se esforçado um pouquinho mais. Faltou um pouco de Santos no segundo tempo, o mesmo Santos que a gente viu no primeiro tempo, mas que não conseguiu finalizar bem ali. A gente, como eu disse, a gente teve boas oportunidades, mas não conseguiu aproveitá-las. A gente esbarra mais uma vez nessa... nas finalizações ruim, né, o nosso meio campo ali até cria. A Brenna voltou ontem e conseguiu criar boas jogadas também, conseguiu comandar o meio campo, mas o ataque Fidechou a desejar. Pra vocês terem uma ideia, o nosso ataque ali nas pontas, tanto a Ketley, a Ketley ontem, ela também perdeu oportunidades que, nossa, não foi nem questão de finalização, foi questão de jogadas mesmo, sabe? Pelo lado dela ali, pelo lado direito. Foi questão de jogadas mesmo. Pra vocês terem uma ideia, a gente sabe que a Cristiane, ela é muito forte na bola aérea, né? Ela ama o cabecear ali. E a primeira finalização que ela fez de cabeça por conta de um cruzamento foi depois que a Fabi Simões entrou. E a Fabi Simões entrou no final do segundo tempo. Ou seja, a gente precisa auxiliar as jogadoras da frente ali. Ketley, Tainá, a Gianni quando entra, até mesmo as nossas laterais, a Bia Menezes, a Stable, que entrou no segundo tempo, a Laura Valverde, fazer esse cruzamento pelo alto, dentro da área, pra Cristiane poder usar ali um dos pontos fortes dela, que é o cabeceio, né? Então, eu sinto falta que... Eu sinto que a Cristiane, ela tá tentando chamar jogo, mas ela não consegue. A gente vê que, em muitos momentos, ela tem que sair da área pra buscar jogo. E quando a bola chega, ela não tá lá. Eu vejo isso acontecer. Ontem aconteceu isso. Mas na primeira oportunidade que chegou ali pra ela, ela cabeceou, cabeceou bem. Eu não lembro se a goleira fez a defesa ou se a bola passou raspando. Não lembro. Eu acho que a goleira fez a defesa. Mas, enfim, chegou só no final do segundo tempo essa bola pra ela aérea. Então, a gente precisa servir mais a Cristiane, porque ela sabe fazer gol, gente. Serve a Cristiane que a bola vai entrar uma hora ou outra. E o Santos, enfim, tá pecando muito nessa parte do ataque aí, de fazer a bola chegar no ataque. Mas é isso, gente. Fomos derrotados. A gente tá em sexto, né? Com 20 pontos ali. Estacionamos nos 20 pontos dentro da zona de classificação, mas a gente precisa de mais no campeonato. A gente já disse pra vocês no último vídeo que a gente vai ter alguns jogos fáceis ainda nesse decorrer, nessa sequência final de campeonato. E a gente precisa dar o nosso máximo pra conseguir vencer esses jogos fáceis que a gente vai ter. Apesar de que quando a bola rola, todo jogo são 11 contra 11 ali. Mas ainda assim, no papel, a gente vai ter jogos fáceis nesse final de campeonato. A gente precisa aproveitar e conseguir esses pontos pra ficar tranquilo na tabela de classificação. E, assim, eu acho muito difícil o Santos não conseguir a classificação diante do que é da sequência de jogos que a gente tem. Eu acho que dá pra conseguir, mas a gente não pode vacilar, né? É isso. Eu vou ficando por aqui, então. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do jogo. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento pra se inscrever. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!